Olá, muito bom dia. O fim de semana de tempo seco deu trabalho para os bombeiros da região que tiveram que atuar no combate a várias queimadas. No litoral norte, ocorrências foram registradas em São Sebastião. O fogo destruiu parte de um morro do bairro Toque Toque, grande na costa sul. No mirante de Guaecá, um incêndio destruiu toda a vegetação. As chamas que começaram ontem à noite só foram controladas esta manhã. Nos bairros Enseada e Balneário, o fogo chegou próximo das residências. E neste fim de semana, os competidores da edição de número 44 da Semana de Vela de Ilha Bela se despediram da cidade. Os melhores colocados em cada categoria foram premiados com troféus. No total, 900 velejadores disputaram a competição em oito categorias. Em alto mar, foram diversas regatas numa intensa disputa. Outras notícias logo mais no Bande Cidade, primeira edição, que começa às 5h para 1h da tarde.